olá meu nome é Celia Marques o vídeo de hoje é adaptação visual mas tem isso já aproveito convido você que não é inscrito aqui no canal se inscrever lembrando que nós temos mais de 600 vídeos de receita caseira vale muito a pena conferir esses vídeos que eu estou fazendo é só para a gente está interagindo entre a gente tirando algumas dúvidas logo estarei voltando a fazer as nossas receitas adaptação visual eu fiz um vídeo e comentei sobre adaptação visual e algumas pessoas comendo como assim adaptação visual sim nós temos uma certa adaptação visual quando a gente coloca a dentadura porque é às vezes a nossa arcada dentar era diferente não é mesmo é às vezes é você está com uma dentadura há muito tempo desgastada os dentes né com os dentes gasto e quando você coloca uma nova dentadura você sente diferença você acha que os dentes estão muito grande então quando você põe você tem aquela sensação que tá muito estranho né a os dentes e aqui existe sim adaptação visual é ela também ela é leva um tempinho né para você se acostumando com a imagem né que você está vendo porque querendo ou não os dentes muda o seu rosto muda o seu sorriso né dependendo da dentadura que você vai colocar aí você vai ficar muito diferente é lógico que a adaptação visual é aquilo que você olha você vê que tem uma diferença ali que tá diferente mas não uma diferença muito grotesca é mais por feito que por bonito né pessoal então é ela existe é normal ter né uma diferença você vai se adaptando mas tem que ser uma coisa pequena uma coisa que você olha no espelho e goste né não algo que você vai olhar no espelho você vai achar horrível é igual quando você pinta um cabelo por exemplo você é morena e põe o cabelo de louro você vai ter aquela sensação que está muito bonito diferente né às vezes você tá vendo que tá diferente mas está bonito né você tá bonita é você tem que se acostumar ainda como loura não é mesmo mas não que esteja feio grotesco ou então é você é loura e pinta o cabelo de morena você vai ter aquela adaptação né visual mas não aquilo que você vai olhar você vai achar feio na verdade é algo que você vai olhar e vai falar nossa estou diferente né eu vou me adaptar mas ficou legal ficou bonito então é adaptação visual existe sim é é normal porque a dentadura não vai vir igual igualzinho era os seus dentes mas tem que ser alguma coisa que você olhe e goste que você acha bonito essa minha opinião sobre adaptação visual ela existe é normal mas tem que ser algo suave né não aquilo que você vai ficar encucada né que você vai olhar e vai achar feio esperando o seu cérebro acostumar você gostou compartilhe que ajuda muito canal a crescer até mais